Quindins. Trouxeram Quindins de surpresa. Você gostaria de ver. E mais se deliciaria. Um dos seus netos foi quem fez. Comi logo dois e depois abri aquele antigo livro no qual um poeta letrista, na verdade o Tite de Lemos, um dos grandes, ouvi dizer, escreveu a dedicatória de setembro de 85, trata você como uma sombra. Em seguida ele se corrige e então ali mesmo acrescenta um ou melhor, assim define você, guarda-sol protetor. Somente hoje percebi o sol guardado no Quindim.